O passarinho não canta porque tá feliz, ele tá feliz porque canta. Ah, hein, Chris, I made it, mas eu tinha que fazer isso aqui, mas eu não tô com vontade. E daí? E daí que você não tá com vontade? Você não se dispôs a fazer? Não era o seu plano? Não tá na sua agenda? Não é o que você tinha programado? Meu amigo, com vontade ou sem vontade, vai, você vai sem vontade, e aí a vontade começa a te acompanhar. A motivação segue a ação, e a ação precede a motivação, se você quiser falar dessa maneira também. Ó, vou pegar aqui exemplos nossos, não é? A Unidharma agora tem 22 anos de existência. Claro, estamos aqui falando, hoje na gravação é 12 de maio de 2022. Talvez você vai estar vendo esse vídeo daqui 10 anos, então a Unidharma vai ter 32 anos. A Unidharma tem 22 anos. A Unidharma tem 22 anos. Você acha mesmo? Quer dizer, você teria essa ilusão, essa van ilusão na sua cabeça, de que todas as vezes, todos os dias eu acordei assim motivado, vou preparar uma aula, ou liguei aqui a câmera, é hoje, eu tô com esse gás, né? Fé, alegria, motivação, disposição, é isso aí pessoal, você acreditaria mesmo nessa van ilusão de que durante esses 22 anos, porque nós estamos aqui disciplinarmente, né? Fé, foco e disciplina, disciplinarmente, toda quinta-feira, toda quinta-feira, nesses 22 anos de aulas, de palestras, eu sempre estava com vontade, sempre estava motivado, sempre estava aqui com gás, com energia, com disposição, com essa coisa, eu vou fazer, vou dar aula, vou dar o meu melhor. Claro que não pessoal, claro que não, existiram momentos em que eu estava cansado, existiram momentos em que, sei lá, não era o meu melhor dia, tá entendendo? Como a Sofia tá colocando, só se fosse o Super Cris, né? Mas não é o caso, não é o caso. Ah, mas hoje eu tô cansado, ah, hoje eu tô sem vontade, hoje eu não tô tão motivado assim, aí o que você faz? Faz do mesmo jeito, levanta a cabeça, né? Penteia o cabelo, joga uma água na cara, levanta a coluna, respira fundo e vamos. A motivação segue a ação, começa a fazer, não fica esperando. Lá no meu canal YouTube, mais ainda, porque aqui na Unidarma, é claro, a diferença é óbvia, né? Aqui são aulas preparadas, eu estudo pra dar essas aulas, a montagem dos slides, a hora marcada e tal. A gente faz isso uma vez por semana, ok. Mas lá no YouTube é uma coisa mais rápida, assim, mais bate-pronto, mais informal, mas é todo dia. E agora eu marquei, né? Todo dia, de domingo a domingo, 8h30 da manhã, todo dia. Então é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. E no Twitch, segunda, quarta, sexta, às cinco da tarde. Aí você acha que todo dia eu vou estar animado, todo dia eu vou estar no gás, todo dia eu vou estar no pique? Não. Mas você não precisa saber disso. Aí eu lembro muito de uma frase do nosso querido amigo Chico Xavier, os nossos irmãos espíritas conhecem tão bem, né? Ele dizia assim, daqui pra dentro me pertence, mas daqui pra fora é do outro. Então, eu vou dar o melhor pros outros. Não tem essa, pessoal. Não tem essa. Ah, mas hoje eu tô cansado, hoje eu não tô com vontade. Meu amigo, motivação segue a ação. Claro, tá motivado é maravilhoso, não é? É muito melhor, é muito mais gostoso. Tô aqui motivado, tô com vontade e tal, vem da minha alma, legal, beleza. Mas além da motivação, tem a disciplina. E aí que a maioria das pessoas pecam. Elas acreditam que só vão fazer, só vão começar, só vão agir quando a motivação chegar. Não é assim, pessoal. Isso é pra tudo. Eu tô colocando o meu exemplo por motivos óbvios, porque eu sou eu aqui, eu que tô falando, né? Vamos pegar um outro exemplo. Tem, por exemplo, olha, vocês conhecem, né? Stephen King, escritor. Quem não conhece Stephen King, né? Tem um filme que ficou famoso esses tempos atrás, ele escreve muito suspense, A Coisa, o It, A Coisa, de Stephen King. Mas tem aquele filme muito bonito também, A Espera de um Milagre. É livro, né? Que depois se transformou em filme também, muito bacana. O Carrie, A Hora do Vampiro, Saco de Ossos. Tem outros livros. Quer dizer, ele tem um hall de livros que ele escreveu, muito vasto. Ele escreveu muito e continua produzindo, parece que até hoje. Ele sofreu um acidente há pouco tempo atrás. Ele sofreu, ele foi atropelado, tava fazendo uma caminhada, imagina, coitado, né? O motorista lá, meio perturbado, bêbado, sei lá, machucou ele, ele até fez uma cirurgia, mas parece que continua produzindo. Mas Stephen King, que é um escritor muito renomado e uma obra vastíssima, ele diz o seguinte, isso é ele falando, não sou eu. Olha lá, escrevi aqui no slide. Eu não espero a musa inspiradora, que os artistas têm esse negócio, né? Vou esperar a minha inspiração, a minha musa inspiradora. Eu não espero a inspiração chegar. Eu sento e escrevo. E ele fala o seguinte, ele fala o seguinte, uma coisa que nós vamos aprender. Toda manhã, ele acorda, pega o cafezinho, o chá dele, vai pro escritório dele, fecha a porta e começa a escrever. Começa a escrever. É a disciplina. Não é tanta inspiração, é a disciplina. É a disciplina que faz um Stephen King. Tá entendendo? E aí eu peço que você pense no seu projeto, pense nos seus sonhos. Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto